A CIDADE NO BRASIL 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 O recado veio na música de trabalho do Pissirico. Duas convidadas ajudaram o cantor baiano a ensinar a nova dança. O pisciríaco fez uma mistura de ritmos. Além do pagode, trouxe a lambada e o funk carioca. Os hits da Timbalada empolgaram o público. O pisciríaco fez uma mistura de ritmos. Não só eu, mas toda a Timbalada fica super feliz. Sempre está retornando a essa terra, pelo carinho, pela atenção que o povo tem com a gente. Se você parar para observar, está super lotado. Então, agradecer ao nosso Deus. Do axé para o pancadão. Quem veio com tudo foi Valesca e a gaiola das popozudas. Espero corresponder às expectativas de toda a galera de Petrolina. E isso é a galera das popozudas. Com certeza vai deixar o seu recado e gostinho de quero mais. Valeu, gente. Beijo. E o público vibrou com as funkeiras do Rio de Janeiro. Nos intervalos, ninguém ficou parado. E sabe quem foi responsável pelo agito na área VIP? Os namoradinhos da Bahia. Ricardinho, marcação, vai da AM. Lucas, toco com o paneiro e faço bem. Rafael, toco com o cavaquinho. Pessoal, meu nome é Bruno. Nós somos da Vai da AM! Música Música Mais uma vez, os meninos da Vaidareme trouxeram muito axé da Terra da Alegria. O backstage, muita ansiedade. Fãs do cantor Belo aguardavam o grande momento do encontro com o ídolo. Sou fã de Belo, apaixonada e sou a X produção para fazer isso por mim mesmo. Estou louca para ver esse homem. Está sendo assim, muito difícil de me conter, porque a emoção está a flor da pele. Chegou a hora do grande encontro. E o que será que Belo achou de tudo isso? Só que tenho muito que agradecer. Parabéns pelo belo evento que vocês estão fazendo aqui em Petrolina. Eu sou um adepto da cultura pernambucana. Sou um grande querido. O meu maior fã-clube é o fã-clube do Nordeste, que é Salvador e é Recife e tal. Então eu gosto muito de estar sempre aqui em Pernambuco. Quero você pra sentir tamanha emoção. Só amor poderá dar um fim na tristeza do meu coração. No palco mais surpresa, Belo convida o Anfã para um dueto. Sempre babava por ele chamar as meninas. Hoje ele me chamou. Eu estou tremendo até agora. Emoção não tem palavras. É perfeito. É sempre demonstrando o sucesso que ela é. A X está dizendo tudo. Que Xene é sucesso. É amizade, é parceria e é show. Hoje nós temos um mix, um festival aqui na região. Nós temos Belo, que toca o pagode, o samba romântico. Nós temos Gaiola, que toca o funk do Rio de Janeiro. Nós temos Chibalada, que é aquele axé de Salvador. E nós temos Serigo, que é aquele pagodão arrochado. Então assim, a X produção chegou pra inovar e pra trazer pro público de Petrolina algo novo, algo diferente do que nenhuma produtora jamais trouxe. Então estou muito feliz. Nós estamos botando hoje aqui no Pai de Eventos mais de 10 mil pessoas. Vamos lá. Queria agradecer a X Produções, Xene, a toda a galera. Obrigado pelo carinho de vocês. Que essa parceria possa durar muitos e muitos anos. Alô, X Produções. Alô, Xene. Valeu pelo carinho sempre. Espero corresponder às expectativas de toda a galera de Petrolina. É isso que a gente quer. Alegria. Muita saúde pro povo. Continue com essa equipe sua que todos fazem com amor. A gente tá junto firme e forte. E no bate cabelo também. Um beijo pra minha galera da X Produções. Eu sou dentro da Timbalada. Em nome de toda a Timbalada. Estamos felicíssimos por estarmos aqui. Um beijo e até a próxima. Valeu.